Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Pois é, dois compositores baianos tiveram suas músicas como uma das mais tocadas do país nos últimos 10 anos Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é minha rapaziada, antes de me ajudar o vídeo eu gostaria de pedir para você Que está chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é rapaziada, compositores baianos tiveram suas músicas como uma das mais tocadas do país nos últimos 10 anos Compositores da Bahia, mais precisamente de Feira de Santana É por isso que eu falo para vocês aqui constantemente, meu sonho é conhecer Feira de Santana Porque pensa em um lugar que tem talento é Feira de Santana Mas enfim, o compositor Cássio Sampaio e Antônio Diz tiveram a grande notícia no último fim de semana para comemorar O Ecard fez o levantamento das músicas mais tocadas no país nos últimos 10 anos E esses dois compositores de Feira de Santana tiveram a grande felicidade de as músicas dele estar entre essas músicas O compositor Antônio Diz, que ele é o compositor da música Ai Seu Te Pego, gravada por Michel Teló E Cássio Sampaio, ele é o compositor da música Balada, gravada por Gustavo Lima Que foi um sucesso em todo o país e fora do país também Eu vou mostrar essa reportagem aqui para vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse caso Vamos lá Então rapaziada, essa reportagem saiu lá no site Acorda Cidade O Ecard, escritório central de arrecadação e distribuição, fez um levantamento especial das últimas músicas tocadas em shows realizados no país nos últimos 10 anos A música Ai Seu Te Pego do empresário e compositor feirense Antônio Diz e lançada em 2011 está em segundo A música interpretada pelo sertanejo Michel Teló e conhecida internacionalmente e ganhou versões em vários idiomas Ai Seu Te Pego foi eleita pela Billboard como uma das 50 melhores músicas latinas da década Foi indicada ao Guemi Latino e venceu um prêmio do Multishow, entre outros diversos destaques da música Em primeiro lugar, no levantamento do Ecard, está a canção Não Quero Dinheiro do Timaya E em terceiro está Praieiro do Mano Góes Em quarto lugar, no ranking, está a música lançada há 8 anos, balada do compositor feirense Castro Sampaio E consagrada na voz de Gustavo Lima Oito anos após o mundo tomar conhecimento do maior hit que Gustavo Lima já emplacou na parada de sucesso Castro Sampaio continua na cena do entretenimento com diversas músicas gravadas por artista famoso como Nayara Azevedo, Wesley Safadão, Xande Avião, Lucas Lucco, João Neto Frederico, Edson Yudson, Gabriel Gava, Unha Pintada, Ana Catarina e vários outros Hoje, Cássio mora em Feira de Santana, tem 40 anos e é casado, tem um filho de 8 anos e uma filha de 9 Ele ainda compõe, mas se dedica mais à empresa que tem De acordo com ele, mais de 70% dos direitos recebidos vêm do exterior Pois é rapaziada, como vocês viram aí, as músicas deles estão entre as 5 músicas mais tocadas do país nos últimos 10 anos Vale um destaque nesse vídeo é para Cássio Sampaio Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando o quanto que Cássio Sampaio tinha ganhado aí De direitos autorais com a música balada gravada por Gustavo Lima Que na época ele falou que tinha arrecadado mais de 6 milhões de reais Que na época também que eu trouxe esse vídeo eu falei que ele tinha ido uma empresa para ele E assim, a música balada mudou a vida dele Ele também, devido a essa música balada aí, ele entrou com ação judicial contra Gustavo Lima Porque Gustavo Lima não estava dando os créditos a ele E assim rapaziada, essa música deu um rolo retardo Eu trouxe esse vídeo aqui no canal Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui na descrição Então, e aí eu fiz um grande levantamento Que como vocês viram aí, eu não estou me lembrando muito bem agora Parece que a música de Cássio Sampaio ficou em 4º lugar E a música de Antônio aí ficou em 3º Que é a música Ai Se Eu Te Pego gravada por Michel Teló E se nós não fazermos algum levantamento Aí se Cássio ganhou 6 milhões Imagine o quanto foi que Antônio não ganhou nessa música aí Ai Se Eu Te Pego gravada por Michel Teló Porque essa música também fez um verdadeiro sucesso Essa música com certeza mudou a vida de Antônio E também mudou a vida de Michel Teló Porque Michel Teló ficou conhecido no país Logo após ele gravar aí essa música Que na época foi sucesso demais Neymar dançou Teve versões, várias versões internacionais Teve versão em todo jeito Até os alienígenas lá gravaram versões aí dessa música Ai Se Eu Te Pego Mas enfim, deixa aqui nos comentários Se você conhece algum compositor de mão cheia E se você também é compositor Porque composição com certeza aí É algo que dá bastante dinheiro Mas tem que batalhar bastante Mas dá um bom dinheiro também Bom gente, eu vou ficando por aqui Se você gostou é só me seguir lá no meu Instagram Que é arrobaemersonisley E na minha página também lá no Facebook Que é emersonisley Muito obrigado e te espero no próximo Tamo junto Tchau